O RU foi mês de agosto, né? Ah, então foi logo depois. Depois, depois. Conta aí como é que surgiu toda a gênese dessa questão da luta do RU, que acabou virando aquele inquérito. Quando surgiu um impasse da ampliação das vagas na universidade, né? E quando recrudeceu o processo de repressão, porque saiu nesse período de agosto o chamado Decreto Antipasseata, depois da chamada Sexta-feira Sangrenta, no Rio de Janeiro, em que até policiais morreram também, né? Acho que foram oito mortos, seis no nosso campo, estudantes e dois da repressão. A gente resolveu fazer muitas assembleias e atividades dentro das unidades de ensino. E as assembleias gerais, normalmente, eram no restaurante universitário, que tinha muito espaço, né? Onde o pessoal fazia refeições e tal. E, em resposta às intransigências do reitor, Onofre Lopes, normalmente, quando o movimento estudantil radicalizava, ele renunciava à reitoria e quem assumia era o vice, Otto Guerra, porque Otto Guerra tinha mais civilidade, mais habilidade para dialogar. Ele se recusava a dialogar, né? Ele achava que era... O Paulo disse quando ele falava, falou aqui para a gente, quando falava no nome dele, ele se tremia de raio. Não, ele... Isso era uma coisa pessoal. Eu fui numa comissão de sedentes e eu só consegui dizer as primeiras palavras. Ele chamou a segurança para não botar para fora. E o fato interessante é o seguinte, é que essa comissão era constituída por sete pessoas. O único homem era eu. Eram seis mulheres e um homem. Apenas eu. Nem as meninas foram objeto de respeito. Quando ele chegou, os baderneiros iraram um caminhão de Coca-Cola no Rio de Janeiro. Ele disse, ah, Coca-Cola para nós é imperialismo. Se você é de jeito deles também, então você está fora, bota para fora e tal. Aí apertou um negócio lá e chegaram os caras. Não tem conversa. Era. Desse jeito. Ficaram transtornados. E levava a questão para o campo pessoal, que nós éramos inimigos dele, que nós éramos aluizistas e tal. Levava a coisa para o... E tem que ver que o filho dele... O filho dele nos ameaçou de morte. De morte? É. E o filho dele era membro do CCC. Então ele fez uma lista dos que deviam morrer. Ivaldo, Jaime Ariston, Juliano Siqueira, Emanuel Bezerra, Manu, Manuzinho. Eu acho que é Ginaldo, Nuremberg. Exigiram a casa para morrer. É, eu acho que tinha uns 10, né, marcados para morrer. 10 cabas marcados para morrer e o tal... O Júnior, né, porque tem o nome do pai, né, por sinal terminou cumprindo o seu desejo de toda uma vida. Matou uma pessoa recentemente, né, dizendo que foi legítima defesa quando a pessoa já estava de costas, já estava indo embora e tal. Executou. Mas esse indivíduo era do CCC, Comando de Caça dos Comunistas. E achava que nosso movimento era contra o pai dele. Você vê que imbecil a gente se organizar e lutar para combater uma figura inexpressiva, insignificante, como o Anófio Lopes. A gente lutava contra uma ditadura, né? A maior raiva que ele tinha era o da Silva, né, que o pessoal queria irritar e dizer é o Anófio Lopes da Silva. Ele ficava puro. Mas ele tem umas passagens interessantes na vida dele, né? Quando foi presidente da Academia de Letras, ele fez um pronunciamento lá dizendo que uma das coisas mais belas que poderia acontecer era um encontro entre Camões e Bocage. Aí um acadêmico bastante irreverente, né, por acaso, meu pai, disse isso só é possível numa sessão espírita, porque entre os dois tem 300 anos de diferença. Então, você vê o grau de inteligência que tinha o indivíduo. E foi guinado a presidente da Academia de Letras, né? Não sabia escrever nenhum bilhete. São coisas muito típicas da miserabilidade intelectual da província, né? Da pobre província. Porque Potir não tem culpa nenhuma disso. Mas o fato é que foi muito rico esse movimento. Gerou muitos quadros para a Revolução, né? Mas o complicador é que ele não queria, porque não queria o DCR dentro do RU. Não, ele quis tirar o diretório de centros de estudantes, né? De dentro do restaurante universitário. Nós resistimos a isso e ocupamos o DCR. Então, o quarteirão ficou todo cercado. As famílias, inclusive, foram vitimadas pelo cerro. Tinha polícia 24 horas por dia lá. Mas o problema é que as famílias se solidarizaram conosco. A gente recebia... A cidade se solidarizou, né? O povo dava comida. Nós recebíamos saco de feijão, de arroz, de macarrão. Ficou a congestão, né? Ficou, foi a congestão. Isso durou em torno de 40 dias. As meninas faziam comida, a gente lavava os panelões. Era um trabalho danado, porque as panelões... Não é brincadeira, né? Os meganhas que ele tinha botado lá dentro, os dedos duros que trabalhavam lá, caíram fora, né? E a gente assumiu tudo. Higiene, fazer comida e tal. E também tinha um lado do lazer. À noite, bailes, né? Música, música popular brasileira. Era o André, Chico Buarque, Naro Leão. E músicas também para a gente se divertir dos anos 60, para dançar. E muita gente é casada hoje, desde aquele tempo, né? Muitos filhos começaram ali. No final, o RU, com a questão daquele inquérito, foi, na verdade, o sequenciamento do que foi o Lacerda e o Velho, né? Que foi a primeira vez que indiciaram vocês e condenaram, né? Toda aquela geração... Exatamente. Agora, o RU também, quando eles ganharam a liminar na Justiça Federal, que não é novidade, eles sempre dão, né? Em favor da propriedade, eles sempre dão, né? O MST sofreu isso todo dia. Agora mesmo eu estava batalhando aí, uma cautelar contra um liminar, para botar um pessoal para fora lá do acampamento Eldorado do Carajás, lá em Macaíba. E telefonaram para mim, nesse momento, aqui, para colocar isso mesmo e com esse povo que eu vou me reunir daqui a pouco, né? Mas, quando eles entraram lá, entraram, quebraram todas as cadeiras, rapaz, quebraram tudo, né? Nós tivemos que fugir pelos fundos, sair da Diodoro. Não, entraram como se fosse uma ação de combate, né? E não foi polícia, não, foi o Exército que entrou. Entrou com coronhadas, etc, etc, jogaram algumas bombas de efeito moral. Quando jogaram, a gente já estava na Felipe Camarão, já tinha apurado os mudos e tal. Aí, logo depois, tem a questão do AI-5, aí começa a clandestinidade. Quando vem o AI-5, a gente já está na semi-clandestinidade. Aí, eu já fazia uns seis meses que eu não ia nem em casa, né? Se você fosse em casa, você corria o risco de ser preso. Então, a gente nem ia em casa, nem andava sozinho, tinha esquema de segurança, que eu normalmente dormia na periferia, no Velho Carrasco, né? Mereto, naquelas favelas da Velha Coreia, aquele negócio todo, porque eram áreas paupérrimas, e onde eles não iriam nos procurar? Até porque nós éramos quase todos de origem de classe média, moradores de Petrópolis, Tirol, Cidade e tal. Então, a gente começou a ensaiar já o que iria fazer depois da clandestinidade a partir de 69. e ir embora de Natal, não dava para ficar aqui. Por exemplo, algumas pessoas não podiam ficar aqui de jeito nenhum, a exceção dos que foram presos, como o Jaime, né? O Emanuel, quando saiu da prisão, foi embora. O Jaime, quando saiu da prisão, não continuou a militância revolucionária. Foi para o Rio de Janeiro, ingressou no CESC Nacional, como é o caso do Ivaldo, etc. Mas os companheiros que... Por exemplo, eu escapei de ser preso. Fui condenado com todos eles no processo, né? Mas não me pegaram. Eu fui dos poucos que escapei por conta desse assunto. Não foi nada de segurança, não. Foi um excesso de vinho numa festa, que foi até o aniversário da sua irmã. Eu fiquei lá até de madrugada e fui dormir na casa do Dijair. E quando liguei para a casa da vizinha... Dijair era a vizinha, a assina de vinho? Não, era em frente ao 7 de setembro. Sim. Lá na rua Siridó. Aí a gente foi para lá. E de lá eu fui para atender. Quando o pessoal me viu, disse que todo mundo tinha sido preso, aí eu fui para a medicina. E da medicina eu fui para o Carrasco. Um companheiro nosso que era metalúrgico me abrigou lá. E lá eu fiquei até o partido me pegar e me levar para o Recife. Aí passei a ter vida clandestina, guerrilha urbana, aquela coisa toda. Aí ia trabalhar em Paraíba, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro. Até que numa das idas da Rio de Janeiro, o Comitê Central tinha sido vítima de uma queda e eu caí. Eu fui da segunda leva da queda. A primeira eu não sabia e o companheiro que estava comigo também não. Quando a gente foi no aparelho, a casa do Apolano de Carvalho, o Apolano já tinha sido preso. Nessa época o Maior Alves também, na véspera o Maior Alves já tinha sido assassinado. E houve a queda de quase todo o Comitê Central. Os 15 companheiros, 12 caíram dessa vez. Os 15 titulares do Comitê Central. Porque a reunião estava durando muito e a gente tinha partido ao meio. E dois dias de descanso para voltar. E nesse intervalo... Mas antes disso, você conviveu com Zoé? Zoé na prisão. Fala um pouquinho de Zoé. Zoé eu conheci na prisão. Foi? Como é que era o jeito? Não, até porque Zoé nunca militou no Rio Grande do Norte. E saiu lá, foi direto para o Recife? Direto para o Recife. Zoé era professor de cursinho no Recife. Zoé era uma pessoa... Absolutamente civilizada, né? De uma educação extrema. E tinha um hábito de falar como se estivesse dando aula, né? Ele falava sempre com a dicção impostada, né? Aquela... E era uma pessoa de um gênio absolutamente bom, né? Uma pessoa incapaz de se atritar com as outras, né? Sem ser um conciliador. Era um cara absolutamente fácil de conviver. Zoé Lucas de Brito Filho, de São João do Sabujir. E para nós é uma grande alegria saber que a colônia Potiguar crescia como uma pessoa daquela. Mas ele realmente, a vida profissional e militante dele foi em Pernambuco, né? E inclusive não passou pelo PCB. Ele é um cara que se vinculou diretamente à luta armada, à LN, etc. e tal. Não tinha vínculo, nunca teve vínculos com o PCB. Daqui do Rio Grande do Novo, quantas pessoas acabaram lá em Recife? Depois desse esquema da clandestinidade, depois de 1968. Pode anotar. Quem começou, né? Os primeiros que foram para o Recife. Eu, Luciano, Maurício Anísio, esposa. Não era o nome da esposa dele? Rosil, acho. A primeira esposa, né? Que o deixou quando ele estava preso, né? É, Maurício Anísio, esposa. Depois do Gersino, né? Silvério. Chegou lá preso e ficou por lá também. Cláudio Gugel. Do PCB, né? Quem era da LN aqui? Não, todo mundo quando saiu da PCB. Luciano é que depois passou para a LN. Luciano e Maurício passaram para a LN. Então vamos lá. Cláudio Gugel, Luiz Alves, Anathalia Alves, Boas Teixeira já pelo PCB. Irapuã, PCB. Lídia, PCB também. Aí do PCR. Do PCR, o PCR tinha muita gente na universidade, mas a imensa maioria do pessoal não foi para a clandestinidade. Daqui que eu me lembro bem foram Emanuel Bezerra dos Santos, foi Emanuel, Nuremberg e Borja de Brito. Jair Maristão não foi, Manu não foi, Ivaldo não foi, Rinaldo não foi. Luísa não foi? A Luísa também não. Não foi. Apesar de nessa época ela ter até um relacionamento íntimo com o Emanuel, mas não. E da AP, um companheiro daqui foi também, né? O Luís Medeiros. Luís Bocão? Luísa, que foi jogado lá do DOPS, do Recife. Ele militou aqui também, aqui na AP, Luís Medeiros? Ele começou aqui. Mas depois foi lá para... Foi para Pernambuco, mas começou aqui, né? E esse foi para a Zona Canavieira e eu me encontrei com ele várias vezes no município do Cabo, né? A gente participando como... Imagina que furo de segurança, né? A gente com a nossa cara típica de pequeno burguês indo para a Assembleia de Camponês quando surgiu aquela famosa greve Cabo e Escada, né? Então, aquilo para nós era como se fosse uma pepita de ouro. Vamos lá orientar a greve, aquela coisa toda. E o Luís Medeiros, que nós tínhamos como uma pessoa que não tinha nenhuma ideia na cabeça, que era um alienado e tal, na verdade ele fazia aquilo propositalmente, né? Porque ele queria entrar na luta de uma forma que ele considerava efetivamente revolucionária, né? E foi como ele fez, e fez de uma forma... É... Aquele negócio de fazer ele doido para comer o cu do coveiro, né? Então, o Luís era desse jeito. Isso não vai ser gravado aqui. Mas o Luís era desse jeito mesmo, era uma pessoa muito séria. Mas a convivência de vocês com o Perli foi mais ou menos nessa? Não, Perli não. O Perli quando veio de Moscou, ele foi direto para o Rio de Janeiro. Mas ele queria participar da guerrilha no Nordeste. Aí mandaram o Perli para... Fazer prospecção, né? Não, mandaram o Perli para nos ajudar no PCBR, lá no Recife. Então, a primeira tarefa que ele recebeu no Comando Político Militar, do CPM, foi fazer um levantamento na região norte, próximo do oeste, e áreas em que nós pudéssemos montar duas ou três fazendas para funcionarem como áreas de treinamento, para a partir dali a gente desenvolver os núcleos guerreireiros, né? Mas o Perli demorou pouco no PCBR e eu fiz o contato do Perli com o LN. Eu entreguei o Perli a LN, porque ele estava criando muito problema para a gente no PCBR, né? Era um penteiro, o cara dentro do aparelho do PCBR, fazendo o culto da outra organização. Então, eu solicitei um ponto à LN. Quem cobriu esse ponto foi a companheira Dulce Pandoff, que é um grande quadro, uma grande amiga, trabalhando na Fundação Getúlio Vargas, pernambucano. E até ela chegou para mim e disse, rapaz, isso não é sacanagem, não, camarada? Isso é claro que eu não vou fazer sacanagem. O cara não quer ficar no PCBR, o cara acha que é uma organização revolucionária, é a LN. Então, e quando ele foi preso, estava num bar com o marido dela, né? Foi, teve esse aspecto desagradável. E o Perli que namorou com a irmã de Zoé? Só quem deve ter conhecido a família de Zoé, né? O Perli, porque o Perli era o cara que não tinha família, então, ele ficava, ele ficava paquerando as visitas de todo mundo, né? Então, eu como ratinho, uma namorada fixa, né? E tinha minha mãe e tal, então, eu não tinha muito tempo para isso. E o Perli era aquele cara que não era do Rio Grande do Norte, tinha um pai com quase 100 anos de idade lá, nos cafundóis do Judas de Minas, na fronteira do Espírito Santo de Minas, né? Uma terra até em Atrito, onde houve troca de tiro entre capixabas e mineiros e tal. Então, o Perli tinha, ficava conversando com todo mundo, né? E o Perli tinha outro fato interessante, o Perli era oposição permanente à direção do coletivo, se bem que ele fazia parte. Então, a direção do coletivo eram três, eu, Luciano e Perli. E o placar era invariavelmente dois a um contra Perli, né? Em todas as posições, ele perdia todas, né? Porque Luciano, na prisão, aí Luciano voltou a se integrar com a base do PCBR, né? Na prisão. Então, Perli queria tomar o poder a partir da cadeia, né? Eu não sei como é o caminho que ele estava... Uma coisa interessante, só um detalhe. Quando Perli recebeu o tipo de cidadão, brasiliense, sabe qual é a música que ele tocou lá? Foi ao cinema. Ah, é uma menina. Pra ele. Pra ele, pra ele. Ele adorava pra ele. Ele captou, a amizade que a gente foi de Perli, foi um pouco assim, a gente herdou a amizade que ele tinha com você lá, que é a música que ele gosta muito. ele pedia pra eu cantar pra ele, ele adorava pra ele. Eu era o único que sabia a letra toda, né? E ele copiou e tal, e gostava. Ele lembra até da entonação da voz que vocês faziam. É. Pra todas as pessoas da cidade. Às vezes, seguindo a frota, o pai dava um, olha aí e volta. dizia, isso é bonito, isso é bonito, né? Não sei o quê. E o Perli é autor de uma das coisas mais famosas, mas um camponeiro daquele lá preso, seu Perli, e esse Bitovon, quem é? Seu Luiz Gonzaga da Alemanha, né? E aí, o Perli é autor de uma das coisas mais famosas, ele é um tempo, e esse Bitovon, ele é um tempo que você fazia, e esse Bitovon, ele é um tempo que você fazia. Obrigado.